E aí, Loucos por Carros, bom dia, beleza? Hoje é domingueira, 9 horas da manhã, partiu aí o encontro do Azira Clube, beleza? Já tinha avisado que eu ia no encontro, então sim, bora lá, tô chegando no segundo pedágio aqui. Logo estamos em São Paulo, aí dentro de 40 minutinhos, é bem rápido, beleza? Então, partiu Sampas, lá pra Quimbu, depois vamos numa churrascaria almoçar, fechou? Então, partiu o rumo Sampas, é nóis, vou gravar quando chegar lá e tiver os carros lá da galera. É, povinho, estamos chegando aí no Paquimbu, acredito que não tem nenhum Azira ainda. São 9h55 contra as 10h, eu consegui chegar antes, isso porque, mano, eu vim muito devagar, vim de boas. Olha lá, o tempo hoje passou mais devagar, eu, hein? Que esquisito. Muito esquisito, olha os caras tentando vender laguinha. O que não, chefe? Isso que é o bom de sufilme, galera. Aí você mete o sufilmeira escuro, fecha os vidros, aí ninguém fica te perturbando. Olha só o cara da CT, eu, hein? O cara tá ali só de bituca. É isso aí. Vamos estacionar a banheira. A banheira Master Fuckings. Vamos estacionar aqui no meio, né? Acho que é mais válido. Ali tá ocupado. Vamos estacionar aqui, né? No meio. Nossa senhora, galera, o Azira Club aí tá meio atrasado aí, galera. Ainda meio atrasado. Tá um pouquinho atrasado. Tá bom, faz parte. Ó, pra quem tá se perguntando, a média entre estrada e cidade que eu fiz, vindo a 120, foi 9.3 litros a cada 100 quilômetros. Mas eu faço a média no tanque lá em São José, quando eu chegar. Que aí eu vou encher, né? Eu encho lá, pra que eu chegar. E faço a média pra vocês. Fechou? Mas é pra ver se o computador de bordo bate, né? Eu acho que tem uma traseira vindo ali, ó. Beleza? Então, vamos... Depois eu faço a média pra vocês. Vou dar um oi ali pro cara. Já volto rapidão. Cheguei nos aqui. E aí, Matheusão? Bom dia, beleza? Vai assistir no vídeo. E aí? Duas iras roxas, douradas, vai aparecer tudo, será? Tomara, né, velho? Vamos mudar um pouco, porque, ó... O cara é envelopador, né? Mexe que envelopamento. Dá, ó... Sim. Cara, gosto é gosto, mas, pô... Trampo do cara parece ser top mesmo, hein? Sim, sim. Tudo preto, ó. Por isso que eu tô falando. Tem que aparecer um diferente aí, cara. Só tem carro preto, né? Tem um roxo, né? Do Daniel Snyder. Tem esse dourado do Graxinha. Pô, nem sabia que o Snyder tinha pegado a Zira, cara. Ele tinha Santa Fé, né? Tinha Santa Fé preto. Legal. Aí ele tá com a Zira. Tá com um Fiat 147. Tá com um Opala e tá com... Vixe, louco, né, velho? Tá só mexendo em carro, agora. Mexendo em carro. Então tá... Tá as maconhas aí? Tá, as maconhas. As lasanhas. Ah, velho. Você não contente com isso? Você tem dois, né? Ah. Caralho, velho. Ah, esses caras não cansam de passar no posto. Só se do pôr de gasolina. Eu passei ali pra comprar um chiclete no posto. O cara até riu da minha cara. Opa, beleza? Tô bom? Beleza, cara. O cara até riu da minha cara. O cara abriu sorriso. Nossa, só o cara chegando aí. Aí eu falei, não, amigão. Só vou comprar um chiclete aqui, meu. Vai completar, vai completar o posto. Vocês saindo daqui vão pra onde depois? Fechou as carinhas, né? Ah, fechou as carinhas lá na Berrine. Na Berrine não, no Morumbi. Morumbi? É, meu carro saiu de lá. Saiu de lá? Esse carro aí é lá da Berrine. Tá novo, né, velho? Veio com 58, tá com 72 já, mano. Tô só criando coragem pra aquelas ponteiras que você tinha no outro vermelho. Aquela lanterna vermelha, né? Que tinha feito o vermelho e as ponteiras... Eu tô com duas ponteiras que tavam nesse aí e eu arranquei. Da HRE, 4,5 polegadas, assim, grandona inox aí. Alguém do pessoal aí tá com o escape sem abafador, alguma coisa assim? Acho que você tá com o difusor, né? Não é o difusor. Ah, velho. Ah, mas o difusor dá barulho não barulhar. Ou é barulho ou não é? Posso ser sincero, cara? Eu deixei, eu tirei só o sinal, eu não aguentei não, cara. Sinal, eu não assente o saco. Você vai viajar com o carro, parece que tá caindo no mundo, cara. Não, você dá um giro alto, fica... Não, é outra. Você vai subir uma ladeira, parece que o carro tá se arrastando pra subir, sabe? Aquele barulhão. Não, então, isso que é foda, né? É pior que um ponto zero, cara. Não dá pra andar com o difusor, não é? Você tem que andar no sequencial, senão fica feio pra cá. Fica o mesmo. Você quer desligar o carro. É verdade, caiu o giro, né? O bichão fica tudo morto. É foda mesmo. Então? Tô com um traseirão aí, galera. Ô, ativa os negócios aí que eu não ativou, hein? Tá querendo tomar multa, velho? Conseguiu, pai? Isso aí. Aí, ó. Um, dois... Vamos contar com ele. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, nove, doze. Quase quinze aziras aqui. O meu tá aqui no meio. Esse azirão que top. Agora tá tudo em peso, hein? Legal. Fazia tempo que não tinha encontrado azira assim, bem grande. Show de bola. E é bom ver que o zazeiro tá tudo bem cuidado, galera. A galera tá cuidando bem desse carro, hein? Show de bola. Ô, Rafa. Esconde aí não, cara. O que você tá fazendo? Nada, moço. Cendeu o narga. Cadê? Cadê? Olha aí na tomada de dia. Caralho, esse adaptador de tomada? Tem que ter. Não sabia dessa, não. Os caras tem um adaptador pra tudo, velho. Qual que é? É isso aí, o que é o grade? Não, de lado, Zé. É aí. Nossa senhora. Caralho, velho. Tem vergonha não, Rafa? Tem, mano. Tem o que tem botas instaladas aí. Detardado, meu. Ô, você vai na churrascaria? Vai, né? Mas já demorou. É, eu nunca fui. Eu nunca almocei com você. Só a vez que eu vim, eu ia embora. Agora a gente vai. Tem 120, esse pô, aí? Não, esse é. Você vai pegar lá, mano. Nossa, tá zero esse também, hein, Rafa? Só o volante, né? De sempre. Ah, padrão, né, velho? Padrão. Poxa, foda. Você que ia vir de Lamborghini hoje? Não, eu pensei vir. Ô, o Matheus falou, ele vai vir de Lamborghini. Ele vai vir com aqueles carros lá. Certeza, o bichão é traidor mesmo. Tá tudo bolado já com você. Eu falei, sei lá. Falei, não. Só por causa do jogo, mano. Vai ter jogo aqui hoje. Olha como tá. Quando vem um monte de gente assim, cara. Tumultua, né? Tumultua. Ah, não, não presta, não. Ah, é, é. Demorou. Não vai pegar, não, Gu. Porque tá pitando. Essa porra tá em curto. Não, não quita em curto, não. Essa tomada, esse bagulho aí, esse acendedor. Vai, vai funcionar, cara. Só em Deus que funciona. Põe no escapamento aí, Gu. Põe no escapamento que já já acende, cara. Já, já acende. Vou pegar aqui. Ó, um sonatão ali, galera. Vou mostrar pra vocês. Ó, grade diesel. Aro 22. Esse aqui é brabo, hein? Duas ponteironas. Bonito também, hein, galera? É, e aí, galsonatão? É isso aí, ó. Tem uma, só conferir. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze azira. Isso aí. Doze carros. Já a gente volta. Bom, galera. Estamos em São José já. Como prometido, fiz a média aí do azira. No painel tá falando 10.1 litros a cada 100 quilômetros. Então, vamos ver o que o painel diz, né? O painel tá falando Que a gente fez 9,9 km com litro de gasolina Beleza? Entraram 19,52 Então 201,5 Dividido Por 19,52 10,3 km com litro Ou seja, o computador de bordo do Azira Na verdade ele mostra menos do que realmente tá fazendo O carro tá sendo mais econômico Legal demais, né? 10,3 Oxi 10,3 km com litro 201,5 dividido por 19,52 52 Aí Fez 10,3 km com litro Isso andando 120, 130 E agora na volta deu uma esticada Deu uma arregaçada no Azirão 180, 200 180, 200 Deu uma... Tava livre A estrada tava sem ninguém E eu dei uma esticada É... Vim brincando com o Honda Civic Turbo Desses novos Cara O carro fez 10,3 km com ar ligado No maior conforto Ou seja O pessoal Ah, bebe muito Não sei o que, cara Não é um up TSI, velho Mas, cara Ó, me diverti Fui brincar a 200 Não sei o que Brincando com os carros Fazendo tudo É... Fui de boa no começo Ar ligado Enfim Aproveitei do jeito que eu queria E fiz 10,3 km com litro Eu, pra mim Achei muito bom Então Legal demais Galerinha Vou ficando nessa Obrigado por ter acompanhado O rolê do Aziraclube De quebra é um consumo Na bomba pra vocês E... É isso aí Beleza? Até o próximo vídeo Valeu Fui Tchau Tchau